O presidente também se manifestou sobre a morte do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. Jair Bolsonaro disse que não tem nada a ver com o episódio e que não é a favor da violência. Nós somos contra qualquer ato de violência. Eu já sofri um disso na pele. Agora a gente espera que não aconteça, obviamente. Eu não apoio, não estou do lado de ninguém que pela violência faz política.